Olha que da hora Olha aí gente Olha aí Olha aí E aí gente Dando sequência aqui no vídeo Dando sequência aqui no outro canal Na verdade a gente esteve fazendo um vídeo lá no canal Se tiver cidade com o Gilson Cordeiro E agora a gente está dando sequência aqui no canal Vida na roça família Cordeiro Eu tinha convidado com o Seu Jadir para vir aqui hoje para dar uma mexida em uma cerca ali no Veda E aproveitar para olhar os bezerros das vacas que criaram essa semana Mas eu acabei me atrasando por conta da Lida lá no Totinha A gente encontrou uns companheiros lá Mas o Seu Jadir está por ali Gente eu vou Vou apiar aqui para abrir aqui a porteira É eu combinei com o Seu Jadir aqui Por volta do Depois do almoço na verdade Por volta de uma hora Mas como eu vim E O pessoal Até esse portão aqui caiu tudo Vem gente Tá indo tudo as porteiras aqui gente Então eu tinha que combinar com o Seu Jadir aqui por volta de uma hora Mas Devido a Lida lá com o Touro Que está lá no outro canal No outro vídeo aí No canal Gilson Cordeiro O pessoal que queira ver Dá uma passadinha no outro canal Se tiver cidade com o Gilson Cordeiro E acompanha aí E atrasei Agora estamos aqui Vou dar uma olhada nos bezerros Chegando aqui na casinha Do Seu Jadir aqui É o caseiro Está morando aí agora Seu Jadir E a gente vai Estar fazendo um Um vedo com ele nos morros aí Beleza? Dei Seu Jadir Beleza? Você já estava tomando um banho Seu Jadir? Está tirando o Jussado Mas vai aonde homem? Dei Tranquilo aqui né Dá uma graça nesse Olha aqui o Seu Jadir Aqui ó Enjuou de nós De esperar nós Não Desci agora Quebrei o cabo minha foice Bem na hora boa Bem na hora então Eu atrasei Cheguei lá no Totinha Não Estava passando lá pelo Totinha E estava lá Uma turma lidando com uns touros lá Bardoso Senhor amado Quem se diz que sai aqueles touros É? Pegamos um laço lá no meio da cafoeira Lá Dele mesmo? Ele vendeu com o Pereira Pereirinha José Pereira Conhece José Pereira? Conheço Então faz acho que um ano já que ele negociou esse touro Pôr o Sarencinho lá né Isso 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 Faz um ano já que ele comprou os touros Bom e não consegue tirar O Totas aí O Mecê não é Totas Apólio né Hipólito 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 Hoje o Olho estava de peso rapaz Hã? Fui em baixo de dez e meio A tola minha encalha Minha foice Não estou sendo de grande É Não pude tirar Vim embora Vim falar Vou descer para fazer almoço Tranquilo É Sempre levou o Facão Magão nesse Hoje eu não levei Putz Daí voltei lá Tirei a foice Cortei o pau Facão Comecei a enroçar Acabou quebrou Então hoje não tem O Juzir ligou para mim O Juzir não sei Hoje eu estou de peso rapaz O seu celular pega aqui embaixo O que é? Pega ali O meu só lá no morro O meu pega ali Para lá Começou almoçado E pega Bom de ar ali Bom de ar ali Vamos ver se nós achamos A vacada aqui agora A vacada As duas vacas E os bezerrinhos Vamos ver como é que está Já está Finalzinho de tarde já Parei ali para Prozear um pouco Com o seu Juzir Tomei um cafezinho ali Agora eu vou ver as 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 vacas Ah estão lá em cima Lá no morro O bezerrinho está lá também Tem que dar uma olhada Para ver se está tudo bem Com eles né E Daí eu Vou subir para fazer um vedo Lá embaixo Lá Numa Numa quebrada ali Onde passa o gado E O seu Juzir vai subir lá também O bezerrinho está lá mamando Lá em cima Chegamos lá Aqui está bastante madeira Rui para os bezerrinhos Que Deus livre Mas Não tem outro jeito Ele vai ter que ficar Por aqui por enquanto Por conta do Que é mais seguro Para eles né Mais tranquilo Aqui ó Chegando onde está Os Bezerrinhos aí Chega mais próximo Já está sequinho O umbiguinho dele Está mamando Está mamando o bichinho Beleza É uma pena Que aqui está muito ruim De pasto Gente Aí as vacas Vão sentir bastante Mas eles vão ter que ficar Por aqui Pelo menos É Uma semana Os bezerrinhos Ficam mais fortes Para poder soltar eles A mocha está ali E está Matilda E aí Matilda Bom que o seu Jadir está morando Ali agora Aí ele Também dá uma olhadinha Aqui para a gente E informa a gente Como é que está Os Os bichinhos Se está tudo bem Mas já secou o umbiguinho dele Ali já Ele está Bem Graças a Deus Vamos Ver a outra ali Agora Com muita madeira Iada Aqui E pasto Aqui que é bom Nada Não tem nada De pasto Não Olha lá Outra Está lá em cima Vai mocha Vai lá Tá 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 querendo avançar Ai mocha Ai mocha Viu que ela veio Gente Veio que veio Moendo Só que ela Só Ameaça Só Tem perigo Não Vamos chegar pertinho Da bezerrinha ali Agora Para ver como é que está Ela Madeira Iada Isso aqui é ruim Para os bezerros E muita Madeira Iada A carinha A carinha Dela Olha que da hora Olha aí Bem pertinho Da bichinha Bem branquinha Ela Bem arvinha Está andando Uma lindinha Ainda Está meio perdida Da mãe dela Que acha Grandona Os bezerros Gente Muito espinho Aqui também Está ruim Para os bezerros Muito ruim Para os bezerros Também Um monte De espinho Vamos pegar Nela Que linda Essa vai ser Mansinha Olha o copinho Dela Vamos descer Da mulinha Chegar pertinho Dela Chegar pertinho Dela Olha que beleza Olha só Gente Opa Calma Vem cá Ela foi fugir Vem cá Calma 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 É bom que ele sente O cheiro da gente Calma Nega Calma Neném É bom que ela sente O cheiro da gente E aí não fica Muita risca Vamos virar aqui Aqui Gente Vem cá Olha aí Olha aí Pessoal Opa Calma Vamos fazer ela descer Gente Vamos fazer ela descer Vai lá Calma Olha a mochona Lá É isso aí Gente As bezerradinhas Tá bem Tá tranquilo Vamos fazer ela descer Sair desses Vestinhos aqui Vai Vai lá Vai Sai dessas Maduregadas Olha lá a mochona Ela vem lá Ela vem a mocha Vamos ver se ela vai querer avançar demais A mocha Mocha Olha o zoião dela Desce lá com a mamãe Desce Olha lá Foi pra lá Beleza gente Tá tudo bem com os bezerros Agora vamos Cuidar do nosso cuide Vem que foi mocha O que você tá encarando E mocha O que você tá encarando Mocha Esse piquete aqui Se a gente tivesse Ah vai mamar Tá bem cheião O ugrida O outro lá tá mamando Tá mamando Pra poder mamar Tá bem cheião O ubrinho Provavelmente o bezerrinho Não mamou direito O outro lá Secou o ubrinho Da Matilda Beleza Aí vai aqui pro varje Pro coxo Tá Aí tem lugar melhor Pra ela Poder mamar Lá embaixo Ó o ubrinho Da mocha Tá bem cheião Olha o bezerrinho Já acompanha ela E Beleza E é isso aí gente Bora lá Vamos pro nosso cuido Logo que eu tiver saindo daqui Da Indo pra baixo Aí eu volto Com os amigos aí Agora eu vou Fazer um vedo ali Pro As vacas não passar Num lugar que tá Aberto aí Vou ter que dar uma ajeitada Numa cerca aí Beleza Tranquilo E eu não vou poder Tá gravando Nossa É muito espinho aqui Meu Deus do céu Muito Espinho de Amora Ó O Deu de Quarte Lito de Pato Tem espinho De Moê Aqui Mas tem a espinha Bora pessoal Depois eu volto com os amigos Mais tarde Beleza Pronto gente Encerrando a tarde Aqui ó Encerrando o dia Jocou Seu Esqueci seu nome Como é que é Jadir Jocou Seu Jadir Ó muito assuado Ali ó Encerrando a tardinha Agora já é quase seis horas A gente E eu vou anoitecer Chegar pro barraco Chegar pro barraco Quase que não tá um rango Né seu Jadir E eu vou anoitecer no caminho Aí ó Tomar que eu não encontro Que cara Tá onça Onde que o senhor viu O raço da onça Né seu Jadir Na grota lá Na grota aí É É lá em cima Tomar cuidado Aí seu Jadir Ó Não dorme com a porta aberta Não Trazendo o caçador Deu onça pra caça Pois é Agora você tá sem o cachorro Como diz O ditado Tá no mato sem cachorro Aquela viu A onça se assustou Só pro tamanho dele Ah é né Parece um rato Eu vi um vídeo A onça Pegou o cachorro Do lado da cama Do cara Aham Levou embora O cara Assustou com os gritos O cachorro Levou o cachorro E deixou o cara Levou o cachorro E ficou o cara Aham Você viu O tipo que era o cachorro Viu só Bom de onça Que era Ó Júcio Lá em Itapeba Teu irmão meu Que trabalha lá né Aham Onde retrasado De gogomim Jadir Estamos cuidados No mato Aqui só Toltaram Bastante onça Aham Daí dois companheiros Tavam Trabalhando no pino Daí um Fui no mato Fazer uma Cidade Certo Aham Daí pegou O companheiro Desconfiou Aham O cara não Vem mais Vou ver O que aconteceu com ele Sei Chegou lá Onde estava comendo Ele viu Vixe Pegou ele De ouro Amado E esse aí Não é Não é uma história É verdadeiro Tá de ouro Não lá no norte Aconteceu isso aí Do lado do tapé Vá Lá no Tavam comendo O companheiro dele Viu Ele pegou Virou pra trás Largou Já tinha matado O companheiro Vixe Depois dava Fazer uma cagada Daí pegou e Foi chamar Ó A onça comeu o cara Lá Tinha ouro Comeu com o companheiro Depois lá Tinha comendo a quarta Vixe Então o sogro Mostrou uma foto Pra mim também Uma coisa feia Cara A onça acabou O cara Dilacerou Dilacerou tudo O cara Lá no norte Paraná Lá em Pitanga Meu sogro Lá de Pitanga Lá pertinho Do sítio dele Lá Divisa o sítio Dele lá A onça Tava pegando Tudo quanto é cachorro Lá Aí pegou o cara Também aconteceu A mesma coisa O cara foi fazendo Cidade no mato Da entrada Da barra Pra baixo Ali Se você conversar Com aqueles senhorzinhos De idade Ali Que são Senhora Igóia Que um dia Chegou os homens Ali Aí Na solta Abriram Gaiolona Soltaram Duas Bichonas Imagina Você vê É o Ibama Que solta É verdade Mas é Esses bichos aí Não sabem caçar Não sabem As onças Na natureza Fica tudo Nas beiradas É Fica tudo Nas beiradas De fazenda Tudo no limpo Não vai pro mato Você vê lá Pro sítio Lá não tem Não vê raça Nenhum Porque lá é matão Aí até Tem gente Que duvida Que tem onça Mas tem Até eu Duvidava Que tinha Eu achava Que não tinha Até ali Na cidade Mas é só No limpo Nas fazendas Mas Elas ficam Tudo nas fazendas Né Eles não sabem Não são do mato Pois é É E ela já é acostumada Com o cheiro Do ser humano O pior é isso Aí gente Passando No mesmo lugar Que eu passei Com o gado Essa semana Aí passando De novo Subindo o morro Que agora Já está escurecendo Tem que ficar Meio ligeiro Seu jardim Não pode Não pode Dar bobeira Fica ligeiro Aí rapaz E aqui E aqui O senhor Não está muito No matão E também Não está muito Limpo Aqui é o Caminho dela Mesmo Rapaz Eu também não tenho Não me preocupo Também não tem medo Não Eu Pegou o bicho Que pula Traição É O pior é isso O bicho O bicho pega Quando você está Abaixado Abaixado Quando você vai Fazer uma necessidade No mar Quando você vai Tomar uma água Vai baixar No agótico Ali é a hora É É a hora que você Se abaixa Que ele pula É desse jeito Então Esses bichos Trabalham assim É Verdade Pessoal Vamos finalizar O vídeo Por aqui Agora Finalizando o vídeo Com a história Do seu Jadir Da onça Seu Jadir Da onça Toma cuidado Seu Jadir Toma cuidado Com a onça A gente está Preocupado Aqui mesmo Porque a onça A gente tem visto O rastro da onça Por aí Rondando Seu Jadir Encontrou o rastro Da onça Aqui na grota E Essas vacas De bezerro Gente Eu estou até Planejando agora Eu vou levar Lá para o sítio Para os bezerrinhos Crescerem lá Porque é bezerro Muito novinho Miúdo Então dá medo Do bicho atacar E acabar pegando Um bezerro Que é a presa Mais fácil Para ele Carneiro Lá no Juarez Seu Jadir Pegou Pegou Oito carneiro Aqui Na divisa Para o lado de lá Oito carneiro Então é bom Se não deixasse Não Os bezerrinhos Eu vou levar Para o sítio Pegou o carneiro Para o lado de lá E a mesa Que eu vi O rastro Não é grande É a divisa É perto Não é muito longe E o bicho Fica mais É no limpo É acostumado A pegar Animais no limpo Né Nós fazemos Aí tem que tomar cuidado E essas onças Não é o que tem Descriado no sertão Não 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 é Porque senão Ela estava no matão Né Não ficava por perto Não O cheiro de cachorro Essas coisas Não ficava por perto O cheiro de cachorro Essas coisas A galinhada Já está indo dormir Já o seu Jadir Olha lá o rancho Do seu Jadir Onde que é Lá embaixo Eita A xixola É É antigo Chamar os barraquinhos Aí xixola 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 Olha o curralzão Lá gente Está escurecendo Já agora É só descer o morro Agora e Chegar lá Embaixo na fazenda Vamos chegar à noite Lá embaixo na fazenda Já vai noite Aqui já Na verdade Vai chegar lá Embaixo do mato Já está escuro É mais ou menos Por aí Não o carro está ali Na fazenda Está ali E essa mula Eu deixo ali Eu deixo ali na fazenda Isso aí gente Finalizando aqui Valeu Manda um abraço Para o teu parente Lá seu Jadir Alô Carlito Um abraço para você Cunhado Aí Seu Carlito Cunhado Nosso amigo Nilson Gilson Cordeiro Gilson Isso aí gente Valeu Um abraço Até o próximo vídeo Só na lida Tchau 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 Obrigado.